Música Quando se tem conhecimento sobre algo, talvez uma das coisas mais importantes seja buscar compartilhar o que você aprendeu. E esse foi um dos principais objetivos dessa pequena exposição que nós realizamos. Na parte dos invertebrados foram exibidas algumas espécies de esponjas marinhas. Essa área foi destinada aos corais. Aqui Murilo está mostrando um quinidário e explicando alguns aspectos sobre a morfologia desses animais. Música Foi exposta uma grande quantidade de conchas de moluscos marinhos e de água doce, espécies nativas do Brasil e também algumas espécies exóticas. Música É fascinante a diversidade de formas e cores que podemos observar. Música Essa concha é maior que a minha mão. Música Aqui Miguel está usando um microscópio digital para mostrar estruturas chamadas de parapódios em um poliqueta. Eu levei alguns artrópodes preservados em resina e aqui eu coloquei um barbeiro ao lado de um percevejo predador para mostrar a diferença entre eles. Música Nessa parte foram exibidos alguns equinodermos e crustáceos. Música Essa foi uma oportunidade de fazer com que os estudantes pudessem ver alguns grupos de animais que só haviam visto em livros. Música Nesse crânio de Itimbú estão os nomes dos ossos que podem ser comparados aos ossos do crânio humano desse modelo aqui. A exposição foi planejada por Miguel e contou com a minha participação e a do nosso amigo Murilo. Bom, nós ainda não temos estrutura para fazer algo muito elaborado e apesar de simples, momentos como esse são fundamentais. Música